Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, hoje sexta-feira 29 de abril, terminando o mês de abril aí, vamos fazer aquela nossa análise dos principais ativos negociáveis do mundo, moedas, bolsas, commodities, criptomoedas e mostrar como que está a estratégia do Sniper Kamikaze. Se você não acompanhou essa semana, segunda-feira teve a live, eu falei que a gente vai começar uma segunda temporada do Sniper, depois de 200 episódios aí, fazendo algumas mudanças, em especial duas, que a gente diminuiu o risco de 5% para 3% por operação, por ativo e também ser um pouco mais restrito, ser mais Sniper, vamos falar assim. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for executando e eu vou manter transparente também uma planilha, na verdade já mostra 100% das operações que a gente faz, já são mostradas aqui nos vídeos, mas tem essa planilha para a gente poder fazer o controle certinho de taxa de acerto, quantos treinos que fecharam o lucro, quantos que fecharam o prejuízo, quanto foi o risco de recompensa. Então vamos passar para essa parte mais estatística agora da estratégia daqui para frente. E última coisa, por fim, um aporte recorrente aí que eu vou tentar fazer, se o meu dinheiro der, vamos falar assim, mas já tem 200 dólares aí separado que já está na nova conta, depois eu vou migrar o dinheiro da conta atual para essa nova conta, para a gente começar aí do zero essa nova conta dessa nova temporada, tá? Dito isso, feitos os primeiros lembretes aí, não vou ficar repetindo isso mais daqui para frente, vamos para os mercados, vamos para os mercados que é o que importa, começando como sempre pelo índice dólar, a gente vê que hoje o índice dólar fechou, caindo 0,44, mercado tudo fechado, Bitcoin é o único que está aberto aí, e vamos chegar lá. Índice dólar já esticou bem, né, era esperado uma certa retração aí, a gente vê no semanal aqui também ele ainda bem esticado, fora lá do canal, então a gente, é bem possível que a gente veja uma retração, por mais que essa tendência de alta aqui vá se manter, tá? Vou dar uma olhadinha no mensal, acho legal também agora que a gente está acabando o mês, né, vai fechar o mês agora, dia 30 vai ser feriado, no final de semana, então fechou o mês praticamente, né? Dessa forma aqui, interessante, olha só, um pouco, um topo triplo aí, né? Ele fechou exatamente onde que tinha sido essa máxima aqui, lá em março de 2020, 2020, olha que interessante, exatamente naquele mês da loucura da pandemia, quando o dólar deu uma esticadona para cima, e também próximo aqui lá de 2017, então voltando, nós estamos voltando, essas máximas aí, o dólar bem forte, né, frente a outras moedas, pode ser um topo triplo, de certa forma a gente tem uma resistência clara aqui no mensal, né? Então, pode ser que a gente, esse preço fique aqui um pouco de lado por um tempinho aí, uma consolidação, é bem possível, tá? Não diria que é provável porque o momentum, né, vamos falar assim, o ímpeto do preço está bem, bem forte, né? Se a gente for olhar essa velhinha semanal aqui, é bem impressionante, da última semana aí, né, que é basicamente o euro caindo, né? Se a gente olhar, vou até aproveitar para a gente olhar esse outro índice dólar aqui, que não, o peso do euro é um pouco menor, tem o dólar australiano na composição da cesta de moedas, a gente vê que é parecido aqui, né, o topo lá de 2017, mas lá em março de 2020 o dólar chegou a subir mais, especialmente, provavelmente, porque as moedas de commodities como o dólar australiano sofreram mais, né? Mas de toda forma esticou, tocou aqui, também podendo ver essa consolidação nesse índice aí também, né? E também fechou no negativo hoje aí, tá? Vamos para os ativos, para as coisas que a gente negocia. E aí, ó, euro, euro a gente estava com dois, tinha ficado dois microlotes abertos, né? Já tinha na quarta-feira fechado um microlote, e ontem eu fechei mais um microlote, tá? No final do dia, depois dessa última esticadinha aqui de ontem, aquele fechando lá para baixo, eu fechei, então, a vela fechando, eu fechei a operação, né? Deixa eu colocar aqui, ó, essa semana, né, o suficiente, ver as operações fechadas aqui, eu vou colocar o close time, para ver se fecharam mais recentemente. Então, euro, tá? Eu fechei um microlote, tá vendo? A gente fechou um microlote no dia 27 e um no dia 28, tá? Então, a gente fechou 90 dólares de lucro desses dois microlotes do euro, e eu deixei ainda um microlote aberto. A tendência é de baixa e tal. Eu acho que é bem possível ter uma retração aqui, mas a tendência é de baixa e pode acontecer igual o Ien que foi embora, né? Igual um louco. Então, é sempre bom deixar um pedacinho também, mas já botamos no bolso aí, porque pode ter, sei lá, de repente, no final de semana, chega um acordo de paz da Rússia com a Ucrânia, né? O euro abre, possivelmente, com um gap de alta aqui na segunda-feira. Não que eu tô falando que eu acho que vai acontecer, mas possibilidades. Mas, de toda forma, a tendência permanece de baixa, mas muito difícil de entrar vendida aqui agora, né? Eu esperaria uma retração, e é exatamente a estratégia do Sniper, né? Seria esperar uma retração aqui pra pensar na continuidade desse movimento de baixa, apesar de que o movimento já foi forte, né? No Sniper nova versão, o Sniper não pode entrar, tá? Na segunda temporada. Por quê? Porque no semanal ainda tá muito esticado. Nós vamos respeitar mais o semanal do Sniper, pra poder filtrar algumas operações. Tá muito esticado ainda, então, temos que esperar uma retração também no semanal, pra poder pensar em entrar vendido, ok? E olha só o tanto que já caiu. Próximo ativo, dólar e em. Dólar e em, vou colocar no diário aqui também, que você deve ter notado ontem, que é a hora que eu mostrei, que ontem eu também fechei o último pedacinho que a gente tinha do dólar e em, tá? Então, olha aqui, dia 28 do 4, ontem, estamos gravando aqui dia 29, fechei, terminei a nossa linda trade do dólar e em que a gente começou aqui, então pegou todo esse movimento. Ontem ele andou quase 2%, subiu 1,85, esticou muito. Eu acho que vai continuar, acho que vai continuar, mas quanto mais estica, mais a possibilidade de ter uma retração forte, né? Por algum motivo. Então, vendi, tamo fora. Talvez a gente pode abrir de novo, se tiver ele voltar aqui, e der algum motivo pra gente entrar, a gente pode fazer isso, tá? Então, a gente pegou esse movimento, tô olhando o semanal só pra ver o tanto que ele tá esticado, tá vendo? Então, não faz sentido a gente pensar em entrar aqui agora, tem que esperar um retorno aqui pra gente poder pensar em entrar nesse ativo novamente. Então, dólar e em, tamo fora. Se a gente for pegar tudo de dólar e em que a gente vendeu, foi uma posição que deu uma graninha boa, né? Se a gente for pegar aqui, ó, this month, não, last today's, se a gente for pegar o dólar e em, ó, foi aqui, ó, foi 121, mas só nos últimos 30 dias foi quase 200 dólares aí, tá? A gente acabou fechando o mês no negativo, por causa das porradinhas que a gente tomou no Bitcoin e na Bolsa Brasileira. Bom, seguindo. Próximo ativo, Eurien, também não tá fácil de operar, estamos fora, vamos ficar fora, vamos esperar aí pra ver o que acontece. Voltou, aqui poderia ter dado uma compra, mas aí retrai um pouquinho. No semanal também ainda tá esticadinho, então vamos ficar fora, manter nossa postura de sniper e esperar aí uma boa entrada. Dólar australiano, fechou a semana bem pesado, né? Então, a gente tomou um stop mais ou menos aqui, então mostrou como acertado, né, a nossa saída. Deixa eu voltar aqui para os últimos... Ah, pode deixar esse aqui. Vamos lá, o dólar australiano, ó. Nosso stop foi lá no nível do 7232, né? Quer ver, eu vou colocar aqui para a gente ver o 7232, raio, horizonte, tal. 7232. Então, aqui ó, nosso stop foi aqui, mas depois que pegou nosso stop, a bichinha ainda caiu umas 2,45, né? Então, saímos bem, pesados, pesados. É triste que foi uma violinada, né? Porque a gente chegou a estar no lucro, uma violinada invertida, de certa forma. A gente chegou a estar no lucro, não realizei aqui. É uma coisa que eu falo também do respeitar o semanal. Olha aqui como é que o semanal deu um sinal para a gente sair, a gente segurou. Mas é difícil, tem as eletoridades todas do mercado, né? Que eu falei na live de segunda-feira. Se você não assistiu, acho que vale assistir, ficou bem legal. Tivemos várias perguntas. Está chegando próximo de um suporte aí, né? No semanal. Mas também para o sniper pensar em entrar agora é só vendido, né? Não dá para pensar em entrar e comprar. Está a base da média de 20, mas tem que voltar aqui. Então, vai demorar até uma entrada no dólar australiano aí, tá? Petróleo, petróleo está difícil também. A gente vê claramente aqui, ó, ele fazendo topos mais baixos, mas ele também não está fazendo fundos mais altos. Então, não tem tendência de alta, não tem tendência de baixa. Não tem nada, vamos ficar de fora, só assistindo. Já falei várias vezes, petróleo, não vou gastar muito tempo com ele. Próximo ativo aqui, eu vou lá para a nossa emissão de carbono. Esse aqui que eu até gravei um vídeo falando que eu quebrei a promessa, né? Na quarta-feira eu falei isso. Por quê? Porque na segunda eu falei que na nova temporada do sniper, a gente não ia entrar em posição que assumisse um risco fora da estratégia, de ser bem rigoroso na próxima temporada do sniper. Mas aí eu brinquei, né? Que eu sou ser humano, tenho essa oportunidade aqui, quero muito. Aí entramos aqui, arriscando 8% da conta de carbono, tá? Confesso que estava até maior, estava aqui para baixo e ao longo do dia que eu entrei, deu para subir um pouquinho. Segredo, não conta para ninguém. Mas é isso, tá? Aqui 8% da conta acabou que foi a nosso favor. E qual que é o problema disso aqui? Já falei algumas vezes. O problema é que é uma trade que pode determinar o resultado da conta inteira. Pode ser muito bom? Pode, mas isso nos lascou. A hora que ele caiu lá, perdendo quase mil dólares de lucro flutuante, quando começou a guerra, nesse movimento aqui, né? Nessa belezinha de movimento aqui, que lenhou, pegou o nosso stop, né? A gente tinha pegado uma bela pernada de alta, estava com mil dólares. E um ativo, uma trade, determinar o resultado da conta. Isso é totalmente errado dentro de qualquer manual de gestão de risco, de bom trading. Isso aqui é o exemplo do que não se pode fazer, é isso aqui. Porque se você acerta, você fica achando que você é bom e faz de novo e acaba levando ferro. Mas aqui eu fiz porque eu estou muito, muito bullish nisso aqui para o médio e longo prazo. Achei que a entrada estava muito boa, né? Depois que ele esticou, vou mostrar aqui no trading view. Depois que ele esticou, eu tinha falado, não, eu queria, aí ele foi subir o 8%. Aí teve um momento de aversão à risca aqui essa semana, e depois fez essa velhinha aqui, eu falei, não, agora é a nossa entrada, né? Entrei, assim, ainda acho que pode ser bacana, mas tem toda essa questão aí que eu falei. Esse aqui eu tinha desenhado mostrando do canal, né? Olha só aqui, o canal estava fechando. Eu acho que aqui, não, desenho aqui assim, né? O canal estava fechando das bordas aqui, mostrando uma diminuição da volatilidade. Falei, uma hora essa volatilidade vai expandir de novo. E não deu outra. E a borda indo para cima, o que é bom, o que é o lado que a gente quer. Mas está muito arriscado, está vendo? Hoje, no final do dia, o preço é o vendedor, porque esse ativo aqui é um ativo bastante risco. Se o mercado zerar demais, ele vai embora junto, tá? E é esse negócio, se for embora, para a gente vai ser porrada grande, porque ele é um ativo relativamente caro, com um micro lote, a oscilação dele importa muito na nossa conta. Você pode estar perguntando, mas por que você entra com esse tamanho? Então, se está errado, esse é todo um ponto que eu não falei. Não dá para a gente entrar com menos que isso, porque é um micro lote, está vendo? Que é a menor posição, é uma posição que qualquer oscilação dele balança muito na nossa conta e ele oscila muito, né? Então, enfim, tamanho do lucro nesse momento, 93 dólares de lucro nesse ativo. Vamos ver como é que vai o desempenho dele na próxima semana, mas pode ser que ele lasque a nossa conta aí no final da primeira temporada, tá? Próximo ativo, ouro, tomamos stop aí também. Essa semana já tinha tomado na prata e veio ouro aí, tomamos um stopzinho de 53 dólares. Triste, porque também foi certinho dentro da estratégia, entramos, ele foi lá em cima, voltou aqui, a gente fez uma boa entrada, mas ele acabou indo contra a gente e no semanal ele estava bacana, ele tinha tocado, tinha vindo aqui, estava legal no semanal. Ainda está, está vendo? No semanal ainda daria uma boa entrada de compra aqui, mas não dá para entrar comprado mais agora que ele foi para baixo da média de 20 e está meio sem confluência, digamos assim, né? No mensal ainda é para cima, ele fez um topo duplo, mas também ainda tem uma tendência alta, então também está meio indecisão aqui no mensal. A mesma coisa vale para a prata, né? Na prata já aqui no mensal está bem em cima de um suporte, perto da média de 20, mas no semanal, olha só, fechou essa semana feio para caramba também e no diário nem se fala, né? Mas tem suporte claro aqui, então na verdade aqui seria esperar uma retração até a média de 20 para entrar vendido, tá? Só que é difícil, porque no mensal tem motivo para a gente achar que é para cima, né? Porque ele esticou aqui, aí ficou esse tempo todo de lado e a próxima pernada aqui seria uma pernada para cima, a gente vê que isso aqui foi lá em julho de 2020, julho e agosto de 2020, então daí ficou só de lado, olha lá quem entrou aqui depois, porque você não pode perseguir o preço, né? A prata fez isso aqui, e você fala, ah, está na hora de entrar, isso fica sofrendo, 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 aí a hora que você desiste, ele vai dar outra pernada, então é isso, vamos continuar monitorando aí o ouro e a prata com a cabeça fria para ver o que aparece para nós. Bitcoin, Bitcoin, a gente já passou um calorzinho com ele, que a gente entrou vendido depois que ele fez essa vela aqui, né? Então, dentro da nossa estratégia, esticou, tocou na borda de baixo, a gente ia ficar esperando uma venda, tocou aqui, a gente não conseguiu fazer essa venda e tal, veio, ficou meio de lado, e tocou de novo na média de 20 e caiu, e falou, opa, nossa venda, entramos aqui, só que aí foi dois dias contra a gente para hoje, caiu 3% e com isso nós estamos aí, vou mostrar aqui a entrada para você ver que eu não estou falando mentira, nós estamos aí com praticamente um 0 a 0, 4 dólares de prejuízo, né? Então, é esperar. Esse é um que a gente podia até ter aumentado a posição, sendo bem sincero, se a gente olhar aqui, a tendência é de baixa, apesar de ter esse suporte forte aqui, a tendência é de baixa, o risco, nesse momento, isso aqui está um risco 4% da conta, está vendo? Então, não dá para a gente fazer muita coisa, e dali é para a gente colocar uma ordem pendente aqui para a semana que vem, mas já está um risco significativo, vamos só deixar rolar, vamos ver o que acontece aí no final de semana, esse aqui nós não estamos tão expostos não, a gente vê que eles fazem movimentos, a gente agora fica 20 dólares negativo, o risco aqui em dólares está 56 dólares, então, vou tentar buscar pelo menos uns 100 dólares aí nesse Bitcoin, vamos ver o que dá aí, tá? Mas é isso, por mais que eu queira, tenha Bitcoin na minha carteira pessoal, o ativo, quero que ele suba, mas a realidade é essa, tendência de baixa, no diário, no semanal, falei também já muito como ele está andando, bem correlacionado com as bolsas lá de fora, bolsas essas que hoje também caíram, também coincidentemente 3% praticamente, o Bitcoin caindo 3% e a bolsa, o S&P 500 caindo 2.96, eu gravei vídeo também na semana passada falando, momento muito importante, falei aqui do Russell 2000, que é um índice mais amplo, que tem duas mil empresas, você vê aqui, Russell 2000, que era crítico esse patamar, e ele rompeu para baixo, como é que está terminando a semana aí, terminando, semana caindo 3.8, bem preocupante de bolsa americana, se a gente for pegar ele, do topo, lá em, em dezembro, né, de 2021, para cá, já caiu aí, ó, 24%, tá, e essa é uma bolsa significativa, o, as techs, as techs não, o S&P caiu 13, caiu menos, né, mas justamente porque ele tem muito tech no S&P, né, que se a gente, as techs que a gente for pegar, ok, 22, é, então o S&P caiu menos do que o Nasdaq e o Russell 2000, eu acho que é por causa das, das fengs segurando aí, tipo uma Apple segurando um pouco aí, Google e, e Microsoft segurando o S&P, mas também, ó, chegou agora num suporte, importantíssimo, vou até tirar essa linha horizontal aqui, que já ficou longe agora, eu falei, estava aparecendo queda, tá vendo, vinha e vinha um movimento forte acima, não conseguia, aí mais um movimento forte, que aí daí apareceu os compradores, aí aparece o vendedor na cara deles, tá toda carona de tendência de baixa, mas não dá, muito longe da média pra gente entrar, tá, o que dá pra gente entrar, e a gente entrou, foi o Bolsa Alemã, né, porque ele se mais perto da média, a gente conseguiu um risco recompensa interessante, não tá aqui, mas eu vou até colocar, onde que tá, Bolsa Alemã, tá, é, nossa entrada foi aqui, olha só, estamos segurando essa posição, é de Lades, do dia 6 de abril, é isso, Wing Trade, né, 6 de abril, perdemos, já tivemos no prejuízo, tivemos no lucro, é, e hoje, essa velhinha de hoje, eu sabia que eu ia gravar tarde, a bolsa ia estar fechada, 4 e meia, mais ou menos, eu vi essa, essa velhinha aqui, já se formando, tá, é, e vendi, mais um pedacinho, então, uma venda que foi hoje, dia, dia, 29 do 4, tá, já estamos com 30 dólares no lucro, então eu vendi mais um micro lote, e coloquei no mesmo stop, tá, mesmo nível de stop que aqui, cadê o stop loss, 15, 15,045, vou colocar aqui, o stop, onde que tá, 15,045, é aqui, o nosso stop, tá lá em cima, tá, e a gente vai ver que tá um risco insignificativo, 17% da conta, mais 20% da conta, então aqui também tá totalmente fora da estratégia, 23% da conta, eu confesso que essa, essa outra operação eu abri no celular hoje, e só coloquei o mesmo stop que tava na outra, tá, então, é, sem chance de ir na nova temporada do Sniper, ter alguma coisa desse tipo, a não ser que a gente aumente bastante o patrimônio, tá, e dê possibilidade da gente fazer, ah, dá mais emoção, é mais legal, né, esses, esses grandes movimentados no preço, mas, dentro da visão de gestão de risco, que é o que o nosso objetivo é ensinar, a forma certa de fazer, tá errado, um trader que pensa no longo prazo, um trader profissional, ele olha primeiro o que ele pode perder, então, se der uma caca, se, por algum motivo, essa bolsa, porra pra cima, essa 3 de inverte, a gente perde 30% da conta, não faz sentido nenhum isso, tá, tá totalmente errado, é, eu posso até descer esse stop aqui, daqui a pouco, agora que, na verdade, ela, né, começou a pontar pra baixo, eu vou fazer o possível, pra ir baixando esse stop, né, então, eu dei sorte do mercado não ter virado contra, mas tem que ficar muito esperto, isso aqui tá um risco muito alto, errado, tá, errado, mas é isso aí, talvez a gente dê sorte, vamos falar, mas, que nem eu tô falando, é errado, a gente, um trader que quer viver no longo prazo, não pode contar com a sorte, ele tem que aproveitar quando, as coisas estão a seu favor, opa, após ter um risquinho maior que 5% da conta, ou limiter 3, seria ir pra 5, mas arriscar quase 30% da conta, igual tá fazendo aqui, totalmente errado. Finalizando, bolsa brasileira, não ficou diferente lá fora, caiu 2% hoje, rompendo aí o, fechando forte embaixo aí do, do, desse suporte e também lá fora do, do canal, né, então, uma retração aí é possível, mas agora já meio querendo fazer tendência de baixa de novo, bolsa brasileira, a gente vê que no semanal fechou abaixo da média de 20, no diário, é, lá tocando lá embaixo, então, aqui seria procurar venda, o sniper, né, agora infelizmente não seria procurar compra não, seria esperar um, um retorno na média de 20 pra vender, esse aqui que é um método mais ou menos que a gente esperar da bolsa brasileira agora, é, numa análise pura, ou ele chega aqui na média e, volta, né, e segura ali perto da média de 20, é, assim, aqui também a gente pode estar vendo só uma correção, né, esticou, corrigiu, pra dar mais uma pernada de alta, pode, é, eu acho que lá fora vai determinar bastante, tá, é, o fluxo lá de fora, assim, a gente tem a vantagem de ter bastante comodito na nossa bolsa, já falamos disso tudo, né, é, Petrobras e Vales representam um bastante da bolsa, elas podem acabar puxando o Ibovespa, mas, é, a coisa não tá tão bonita não, é, pelo menos aqui a gente vê que tá querendo fazer, uma tendência de baixa, né, a tendência de alta já foi interrompida, né, que a gente via uma tendência de alta, né, veio aqui, voltou, esticou, veio aqui, até quando a gente entrou e tomamos um stop aqui, feio, né, que nem eu já falei na época, não me arrependo, a gente fez a estratégia certinho, esticou, tocou lá em cima, voltou, era compra aqui, né, nessa média, e vai ter trade que a gente vai executar dentro da estratégia e vai tomar um stop, faz parte, né, mas, é isso, é isso, Bolsa Brasileira, o ultimativo que a gente olha é o dólar real, que também inverteu, né, se o real ficou aí, quanto tempo, quantas semanas aí, só de se valorizando, o dólar caindo, foi, vamos lá, vamos ver aqui, ops, vamos ver aqui, foi, aqui, quantas semanas aí, 11 semanas, né, eu vejo aqui 11 barras, que são 11 semanas, de repente voltou, ele caiu 20%, né, daqui até aqui, mais ou menos, praticamente, para em, em 3 semanas, na verdade, em poucas sessões, se a gente for olhar aqui em dias, ó, em 4 dias, em 4 dias, ele subiu 8%, né, então, a volatilidade no real, não está brincadeira, e é que negócio, agora aqui, ó, para o Sniper, só pode procurar, dólar para cima, chicota, colou em cima, voltou, no semanal, ainda não deu, essa, essa possibilidade de compra, então, a gente está fora, e vai ficar fora, né, porque aqui também, ó, virou um belo de uma resistência aqui, né, o nível dos 5 reais, né, aqui eu vou até colocar no 5 redondo, né, porque é claramente um número redondo 5 aí, que é esse, era o suporte, e agora virou uma resistência, né, mas vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer, eu acho que o preço pode ficar brincando aí, um bom tempo, mas, é, porque olha só, foi suporte aqui, tá vendo, suporte, suporte, resistência, 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 é um nível muito importante, é um nível, é um preço redondo, então, é um nível psicológico muito importante, acredito que o Banco Central também vai agir aqui, para não deixar o preço ir para cima dos 5, é, mas, é, em definição, né, no diário aí, querendo voltar a fazer tendência de alta, esse ativo, que é o dólar real, e no semanal ele ainda, é, é aquela mesma coisa que eu falei, né, na bolsa, isso aqui de forma invertida, né, pode estar só, deixa eu fazer isso aqui, pode estar só fazendo uma correção dessa grande pernada que teve, talvez pode corrigir até um pouquinho aqui, mas, para poder dar outra pernada, até maior, até aqui, opos, pode, totalmente possível, mas ainda não sabemos, vamos deixar rolar, vamos ver o que o mercado nos apresenta, tá certo? Então, por hoje é isso, agradeço mais uma vez você por estar acompanhando, não deixo de torcer pelo Sniper aí, vamos pensar assim, nessas duas posições aí, da bolsa alemã e da emissão de carbono, como um gran finale aí, da primeira temporada, que são essas posições maiorzinhas que a gente está aí, bolsa alemã foi, na verdade, se não me engano, foi o maior lucro que a gente teve no Sniper, desde o começo do projeto, lá em dezembro de 2019, quando a gente teve um resultado muito bacana, foi em bolsa alemã, quem sabe a gente tem que fazer um repeteco aí, e fecha melhorzinho aí, o resultado da conta, e começa aí, melhor a segunda temporada, né? Então, é isso, um excelente final de semana para você, se você estiver assistindo aí no final de semana, uma boa semana, se você estiver usando esse vídeo, para você estudar aí, seus ativos para a semana que vem, um forte abraço, e até o próximo vídeo. tchau. Obrigado.